você vai tombar os dois barros ai 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 tira a mão do seu barro tira as duas mãos do barro para ver se vai flutuar olha você, estou com medo solta não, solta, depois o barro cês andando e eu vou buscar aí, ponto rapaziada, eu estou passando aqui no começo do vídeo vocês devem estar entendendo é nada que do nada estava na praga eu estou aqui dentro do meu quarto vocês devem estar entendendo é nada mas sim, o que aconteceu Eu tava aqui editando o vídeo aqui na boa Do nada o começo do vídeo sumiu Mas não importa não, mano Pelo menos foi o começo, graças a Deus Mas se fosse a parte que eu tava andando de caiaque Aí Ia ferrar tudo Eu ia perder um vídeo Mas vamos começar o vídeo aqui então E aí galera Eu sou o Carlosinho Seja bem-vindo a mais de um canal E bom rapaziada, pelo que vocês lerem no título do vídeo Eu vou estar andando de caiaque pela minha primeira vez Espero que vocês gostem Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque o vídeo fica engraçado demais Eu tenho certeza que vocês vão gostar E rapaziada Se você não é inscrito no canal do começo Se inscreve aí que você não vai se arrepender E deixa aquele like maroto pra nós E deixa o comentário fortalecendo nós também Porque ajuda demais Só o like ajuda não Mas se um comentário também ajuda Então deixa o comentário E meu irmão Vocês vão gostar do vídeo demais E ajuda a divulgar o vídeo pra geral E vamos parar então de rolar a ação E vem acompanhando o vídeo E aí rapaziada Agora qual é o nome dessa praia aqui mesmo Coroa Vermelha Coroa Vermelha Coroa Vermelha Não vai andar de que eu já Todos bago Só que malato E o que que pega Meu tio vai gravar pra nós Ele não tem que tentar assim de gravar não Mas ele vai gravar pra nós Vai vir pra nós Vai virar o trem Vai virar o trem Você vai pra frente aí Não, só aqui Senta aqui em cima Em cima Só pra trás da frente Você tá aqui ó Você tá aqui Vai virar o trem Boiola Olha Então Vira não Vira não Relaxa Vira o reme Vira o reme Sai rato Vira o reme Vira o reme Como assim? Tipo eu pego lá Bota no rato E boto ele Pra ele ajudando Você vai no sexto Ah tá É melhor É melhor E apelão Ô O cara é que eu saio de pé do barco Você não vai gravar Você tá balançando Zé Vou buscar o Seba Manda um carro abrir Mata eu vou chegar aí Rapaziada Morreu Morri Ô Nós tá longe demais Vou tentando acompanhar Nós não tá dando não Hã? Meu braço doente demais Onde é que nós já tá Nós tá perto do navi Que esse cara Já tá perto do barco Que nós tá longe Pra caralho Ô rapaziada Sem brava Esse vídeo merece Dois mil likes Dois mil likes Tá sendo doido demais Ô Zé Seu braço tá cansando Ô Zé Deixa a coluna reta Tenta dobrar a perna Zé Aí você fica suave Ô meu barco já tá Inundando Inundando aqui ó É rapaziada Eu tô aqui sozinho E esse tá lá ó Esse tá lá igual um panguá Eu tô aqui sozinho No meio do mar aqui Triste Triste Não sei se tá pegando Eu direito aí ó Mas nós tá indo Sozinho Só faltou uma crush Comigo Mas tô aqui sozinho Triste É Eu tenho a sério Nós tá lá Pelo barco Isso daqui é naipe Não tem nem boi não Tomara que tá pegando Eu aí Ai cá O sol no meu olho Vem pra cá É eu tô aqui sozinho O botão ali Tomara que tá pegando Eu pela outra Ó Não vai rapidão Ó Nossa Se esse trem Toma menino Eu vou fazer o possível Aqui Se tomar Meu telefone Vai cair Nossa senhora Eu tô indo aqui Bater dos naves Nossa Eu tô com medo Meu telefone Cai Viu uma onda Ó Direita Você vai pra esquerda Ó O tutorial Acertou Tutorial Ah Eles saem lá Eles saem lá Pra beiradinhas Vem cá Eu vou buscar o ser Credo Tem assento Tem boi não Nossa Eu tô com medo Com medo Do meu telefone Cair Sério É um Nossa E não Tá perto do barco Sou A vista Nossa Vai bater Ai 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 Eu vou Praticado Dá Ideia Aia Ai Tô com medo No não não tem boi não Isso não tem algo Eu acho É Bateu! Bateu no barco! Sai daqui Marcos! Aqui ó, que é igual profissional ó! Peguei pra assim ó, direita, você vai pra esquerda! Dá o botão que é dentro! Ó, vou trombar com o Ian! Redotei assim rapaziada! Cala aí! Eu vou bater no seu! Onde é que o Ian tá? Aí ó, acho que arrumei uma posição melhor! Põe e foi no pé, não dá nada não! Agora é o Boca Pedrinho! Ah! Credo! Ó rapaziada, não tem boi não! Eu tenho a senha! Ó! 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 Aqui ó, já peguei! Foi o dom já ó! Ai! A câmera! Ah! 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 Eee! Hehehehe! Uhul! Está do lado do barco de novo! Só tem banho aqui não! Aqui é sem mimimi! Vou ali no Ian, que tá me chamando. Escolar de um de lado, não! Qual é? Tu? Vamos trocar, Zé. Vamos trocar. Meu Zé, eu tô com medo, Zé. Tem um balanço igual louco, Zé. Para, Zé. Sem bravas. Se eu cair, que eu vou me doida. Puxa mal o trem, Zé. Ô, Zé, eu vou... Para! Ah, não vai, não! Ah, não vai, não! Segura, Zé, sério, meu barco. Vou pular, duvida, duvida. Não, Zé, meu barco. Olha meu barco. Tá cheio de água. Ah, não vai, não! Ah, não vai, não! Ah, não vai, não! Ô, Zé, que nosso pulamento. Dá nada, não! Tira, solta a mão. Ô, Zé, tô com medo, Zé. Espera, Zé, você vai tombar os dois barcos. Ai, 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 ai! Tira, tira, tira a mão do seu barco. Tira as duas mãos do barco, pra ver se vai furtuar. Ô, Zé, tô com medo, Zé. Solta, solta. Eu vou buscar em conta. Mó, Zé, meu barco. Não, sem barco não, Zé. Vambora. A filha já pulou. Já dá um mergulho pela onde. Ou lá vai... Ô, Zé, bora, Zé, meu barco, metade de água. Filha da mão. Seu barco vai inundar! Me segura aqui Zé, sério! Sem brava! Meu barco furou! Chega aí Zé! A nota escambou lá! Tem que salvar, tá chegando! Poxa Ian! Cê é louco! Ó rapaziada, o manteiga que pegava a nossa unha lá, ó! O Ian tá empurrando o barco com a mão! Se burra, ó lá o mano do dono do barco lá, ó! Foi salvar a nossa, o nosso tava perdido!